Fazer uma aliança, aproveitando o clima, aliança. O Botafogo, torcida dá bolo no presidente. O Fluminense, a crise financeira chegou lá. O Flamengo, o Lucha diz que o objetivo único é fugir da confusão, ou seja, continuar na Série A. E o Vasco joga hoje com a volta do Papai Joel. Primeiro destaque é do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Pois é, Gartinho, meu cartão vermelho é o presidente Maurício Assunção do Botafogo. Marcou uma reunião com chefes de torcidas organizadas, aí sentou lá. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo pronto para a reunião, presidente? Tudo beleza. Cadê a galera? Ninguém foi. Presidente, está com moral, hein, querida? Está prestigiado, meu querido. Está bem, querido, com a galera. Em época de alianças, a galera não quis fazer aliança. Venceu por W.O. O presidente, bota boca. Destaque do Canhotinha, Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Agora vai, zaga do Fluminense, contrata um zagueiro naturalmente de 2 metros e 50. Espadaúdo. Isso. Guilherme, aí 2 metros e 50 por cima, não dá para entrar. Aí bota por baixo. Aí a bola passa. Bola embaixo, na minha época, era outra coisa. E ele batia o bolão. E ele batia o bolão. Ai, meu Deus do céu. Agora chegou a hora, pela hora não pode, der o aranha. Peraí, a gente sabe que a portuguesa contratou um hipinólogo. É. É. É, e estreia hoje. O cara vai pegar o badalo. Você sabe o que é o badalo, não é, parceiro? Eu sei. Depois eu tenho uma coisinha para te dizer. É. Ele vai pegar o badalinho assim e vai ficar falando para o cara. Mas ele já está hipnotizado há muito tempo. Você, Neymar. Será que vai dar certo, Levantinho? Aí é o seguinte, agora. Para tudo. Fica olhando para mim. Você é peru. O presidente da plataforma que foi o cartão vermelho do Gilson, Maurício Assunção recebeu um bolo da torcida. Ele marcou um encontro com o representante de todas as torcidas organizadas ontem no Engenho. O papo era os problemas do clube, como é que vai sair da crise, mas eles não apareceram em meio a essa crise. Tomou-lhe um toco. Tomou-lhe um toco. Um toco violento. E olha aqui, não tem saída. Essa crise do Botafogo não tem saída. Está com o Engenhão fechado. Vai reabrir no final do ano quando acaba o campeonato brasileiro, né, Gilson? Exatamente. Vai entregar justamente no final do ano. Ele só vai usar ano que vem. E um detalhe, Zé Carlos. O presidente do Botafogo está sofrendo uma pressão muito grande. Estão querendo tirar ele. Querem tirar a cadeira dele de presidente. O que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo aí, gente? Vem cá. Ele é peru, mas também. Ele está babando. Ele está babando. Ele é peru, mas também. Na idade. Velho baba. Porra, eu acho o seguinte. Eu com essa idade sem franga. Está na hora dele sair. Eu acho melhor ele entregar. Falar, ó. Obrigado, um abraço, prazer. Mas já está saindo, né, Daniel? Viva o fogão. Porque, presidente, o senhor vai largar essa bronca toda. Se o Botafogo perder para o Palmeiras amanhã, aí, companheiro, vai ficar difícil, né? E tem detalhe. Para tudo, porque tem socorro. Vai. Tem socorro. Vai lá. É. 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 Eu separou o remédio. Não, eu quero dizer o seguinte. Ah, foi pelo tirador, né? Foi hipnotizador. Você não tem nada a ver com você. Eu fico preocupado na hora que o cara for fazer o gol, você é hipnotizador. Errar e hipnotizar o centroavão. Na hora que a bola vai entrar, para a bola. Futebol. Agora está cheio de gênio no futebol. Agora é hipnotizador. É brincadeira. E tem um detalhe. Com o Engenhão fechado, o Botafogo perdeu toda a arrecadação que ele tinha. Era de camarote, era dos fornecedores. Sabe quanto o Botafogo ganhava por cada show que era promovido dentro do Engenhão? Um milhão. Um milhão limpinho. Isso. Um milhão, Odé. É verdade. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, também, a gente não pode negar que o presidente deixou de pagar as contas que tinham que ser pagas. E aí, acreditou que o Botafogo ia dar uma perna de anão aí no governo. Uma causa puta. Nos encargos. Ele é anjação. E aí? E aí? Agora, mas lá está tudo bloqueado. E tem um jogo amanhã que se o Botafogo ganhar do Palmeiras amanhã no Maracanã, ele sai da zona do rebaixamento. Claro, joga 7 e meia. 7 e meia. Se ganhar amanhã, aí o Botafogo dá uma respirada. Mas se perder, companheiro... Ele é o penúltimo colocado, com a mesma pontuação do último colocado, que é o Coritiba. E o detalhe, a CBF tirou o Jefferson com o dedo luxado, foi para Pequim. Vai jogar ou não contra a seleção da Argentina. Vai entender. E o goleiro reserva, o Andrei, foi para a seleção olímpica, comandada pelo Alexandre Vai jogar o Elton Leite, que é filho do João Leite. Esse aqui vai ser o goleiro do... Que é bom goleiro. É o terceiro goleiro. O Flamengo enfrenta o Figueirense amanhã às 10 da noite lá em Floripa, querendo quebrar uma sequência negativa. São cinco jogos seguidos, sendo vazado com oito gols nesses cinco últimos jogos. A última partida que o Flamengo não levou gol foi contra o Corinthians no dia 3 de agosto. Olha que faz tempo que o Flamengo não toma gol, Caioce. É verdade. Mas olha aí, esse drible aí é da minha época. Mete de um lado, pega do outro e largaram o Robinho sozinho. Dormiu. Nós estamos no jogo. Quem está aqui? Gilson. Quem? Quem levou esse drible? Quem? João Paulo. Quem contratou o João Paulo? Paulo Pelai. Obrigado, Pelai. Agora, quando o Vanderlei diz assim, não, nós temos é que sair da confusão. Ou seja, o objetivo único dele é manter o Flamengo na primeira divisão. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Tu acha que vai querer mais o quê? O Cruzeiro está tremendo de medo do Flamengo. É o líder do campeonato. É domingo que vem. É domingo que vem. É, mas ele nunca mudou o discurso, não. Ele sempre disse que o time do Flamengo era fraquinho e que joga ali para não ser rebaixado. Essa que é a verdade. Mas podia pensar mais alto, Gerson? Só se ele for lá para o sexto andar. Não, só se contratar o zagueiro do Fluminense que tem dois metros. Mas o perigo é ele ir para o sexto andar e se atirar lá de cima, quando ele olhar o time do Flamengo. Esse jogo amanhã, ele tem toda a razão. Ele está dando, puxa aqui, bota ali. Amanhã é um jogo difícil para caramba contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. O Flamengo geralmente se enrola nesse estádio contra o Figueirense. E domingo, a gente já falou, é o líder do campeonato brasileiro no Maracanã. O Cruzeiro está com nove pontos de frente. Aí ele ganha do Cruzeiro. Tomara que ganhe exatamente o Cruzeiro. Pode dar tempero. Olha aqui, a gente vai continuar por aqui. Não, vamos continuar, porque eu vou deixar sincero. Já vocês não viram mais hoje. Já deu trabalho aqui. Babou. Vai tirar de rapidez de volta falando do Fluminense. Babou, babou. Babou, babou. Babou, babou. Vou te esperando. Babou, babou. A crise financeira se instala no Fluminense também. O clube está completando dois meses de salários atrasados, sem previsão para pagamento. Por isso que o gesto chorou e babou. Uma reunião do presidente do clube, o Peter Sinssen, com o presidente da Unimed, Celso Barros, está buscando definir o futuro para o próximo ano. Mas a tendência para o ano que vem é que a coisa continue preta, hein, Canhoto? É verdade. Dá para chorar. Vou te contar uma coisa. Porque se sair o patrocinador, se a coisa já está feia com o patrocinador, imagina ele saindo. E os principais, entre aspas, os principais para renovar o contrato. Vai ter condição? Quero ver. O Fluminense tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, quinta-feira, no Maracanã. Uma parada dificílima, hein, Odé? Não tenho dúvida, Galatinho. Mas o Fluminense é favorito. Eu acredito que ele ainda vai brigar aí pelo G4. Pelo menos uma boa notícia. O Bum voltou a treinar. Graças a Deus ele está recuperado da fratura. Mas é só para o ano que vem. De repente pode jogar no finalzinho do campeonato. Mas o Jean está fora porque está suspenso, né? O Jean está fora. O Jean faz mais falta que qualquer outro ali no meio-campo, né? É, quebrou o meio-campo. Na verdade quem faz falta é o de Guim, né? Que pega o tornozelo dos outros direitos. É, isso também. Aliás, o Fluminense tem dois jogadores contrariados. O goleiro Cavalieri, Diego Cavalieri, e o lateral esquerdo Carlinhos. Dois jogadores de seleção brasileira. Tiveram a promessa de que iriam renovar o contrato antecipadamente. Esse é o patrocinador. Mas babou. 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 E a Anitta. Esses dois são jogadores do homem lá. Quem paga é o Celso Barra. O problema é se ficar três meses sem pagar os jogadores e começam a ganhar o passe. E quando a gente fala em dois meses salário atrasado, não são todos os jogadores, não. Os que são bancados pelo patrocinador recebem... E tem um salário... É a turma da baba. É gordinho, né? Mas esse aqui é o problema. É a turma da baba. É a turma da baba o pior. Os funcionários do clube que ganham mal. É o cara que de manhã molha o gramado, varre o jardim, faz não sei o quê. E que não tem dinheiro pra comprar o pão pra dentro de casa. E é por isso... Manda dar uma olhadinha lá no Botafogo pra ver o que tá acontecendo, pra fazer a lição de casa bem feita, né? Os caras agora acostumaram a não pagar. Os grandes clubes agora estão com essa mania de não pagar. Eles acham que não tem que pagar, porque é grande. E com detalhe, às vezes o administrador, o presidente do clube, tem eleição, como tem agora em novembro no Botafogo. Ele vai embora e passa a conta pra outro. E aí, der? Aí não tem improbidade administrativa fazer o quê? Não tem, não tem. O bicho pega sempre que tem eleições. Tá aí o Botafogo, parecendo aquele monte de siri agarrado. Tu amarra e solta, cada um puxa por um lado. Pobre Botafogo. Pede intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouco a gente volta. Você que é do Vasco, a gente esqueceu de vocês, não. É um copo de água. Um beijinho no Gerson, pra ele melhorar. A gente tá de volta do Vasco daqui a pouco. E o Vasco volta a campo hoje no Canindé contra a Portuguesa. A Portuguesa tá mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a novidade é a volta do Papai Joel Santana na beira do campo, né, der? É verdade. Tá de volta o Papai Joel. Agora tem que abrir o olho com o hipnólogo, hein? Se o hipnólogo fizer a cabeça dos caras, o bicho vai pegar, é. O garotinho, um beijinho pra Cátia Nunes, esposa do Jorge Nunes, que faz aniversário hoje. Parabéns pra Nel. Um beijinho, minha filha. E olha aqui, o Vasco hoje não tem o Tales, porque o Tales também foi pra seleção olímpica. Quer dizer, desfalco. É. E o Joel tá apaixonado agora pelo garoto, o Lucas Crispim. Lucas Crispim. Fez um golaço. O garoto tá fazendo, tá mandando ver. Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é bom. Fez um gol lindo. Esse é o gol dele aí. Boa sorte pro Vasco hoje. Valeu, minha gente. Isabelle, manda aí. Agora eu quero pedir. Tem a música da Anitta? A dancinha. Babanda. E o Gerson? É o Babanda. Gente, vamos ficar por aqui nessa minha turma animada e volta amanhã. Tamo junto. Tamo te esperando, não é não? Para, cara. É melhor ser papão do que pergunto.